Música Oi gente, bem-vindo a mais um dos presentes no Vancouver, vou falar dos presentes que eu estou levando Eu mandei um e-mail pra Juliana que é minha rocimão qual era o calçado das meninas, o número do pé porque eu comprei duas Havaionas uma roxa e uma lilaizinha eu também comprei doces eu não vou mostrar porque já está tudo na mala e a minha despedida foi ontem e e é isso aí gente, até o próximo episódio, valeu, valeu Tchau 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 Tchau